Fala pessoal, hoje estou aqui com um videozinho da Liga Magic pra vocês. Eles estão com 80 kits de pré-lançamento de Innistrad, voto de carmesim. No sorteio, vocês já estão ligados, cada R$100 em compras no Marketplace, lá da Liga Magic vocês concorrem. Aí no código aqui no final, no cupom, vocês colocam GUMMA e daí vocês dobram as chances de vocês de ganhar. Cada R$100 vocês têm um cupomzinho de sorteio, então com o nosso código promocional duplica, então aqui a gente teria dois. Também eu queria falar pra vocês que tem uma ferramenta bem legal aqui no site da Liga Magic que vocês podem utilizar pra vocês comprarem cartinhas, que é esses cards em altas, cards em queda e cards mais visualizados. Então se vocês quiserem saber de alguma carta, às vezes na home page vocês conseguem ter uma noção de cartas que estão com preço a mais ou que estão baixando. Então vocês conseguem até atualizar aqui com o formato que vocês querem, se vocês querem ver Modern, se vocês querem ver Legacy, Commander e até mesmo Pauper. Então vocês conseguem ver as cartinhas que estão subindo mais ou descendo. E vocês também podem colocar pra mensal, pra vocês terem uma noção maior de como ficou esse sobe e desce dos preços das cartinhas. Ok? E lembrando também que nos dias 15 aos 26 de novembro agora teremos aí a Black Friday. Então fiquem ligados, dêem uma olhadinha lá no Marketplace. E com Black Friday a gente sabe que às vezes acontece a famosa Black Fraude. Então pra vocês ficarem ligados, vocês podem vir aqui e verificar os valores. Quando a pessoa faz aquele metade do dobro, vocês podem verificar aqui e comprar com outras lojas que às vezes o preço padrão delas já está no preço a mais baixo do que às vezes alguma possível promoção. Então utilizem aí o Marketplace pra vocês terem um controle legal desses valores. Dito isto, então agora bora pro vídeo. E aí estamos de volta com mais um daqueles vídeos que vocês tanto gostam que é, vemos aí as novas cartinhas de edições. Então dessa vez a gente vai falar sobre Voto... Qual é o nome dessa tradução dessa edição? Voto Carmezim? Não sei o que é Carmezim, mas... Então Innistrad 3, parte 3 eu acho. O Retorno 3 é... Temos aí então algumas cartinhas de palpa ilegal. Não é uma edição que é, né, novamente lembrando como Modern Horizons que tem cartas muito mais fortes. Mas ainda assim é melhor que seja assim porque, né... A gente viu como foi Modern Horizons 2 aí e Modern Horizons 1 que quase ferrou bastante aí o pauper. Então mesmo assim, só vale a pena ressaltar que não vão ser umas cartas absurdas. Algumas são bem legais, eu gostei bastante na verdade das cartas, mas não são num par-level absurdo, né, como a gente está acostumado com essas edições. Ok? Então, dito isso, vamos aqui pra Herald of Hope. Três genéricas, uma branca, passarinho, dois, três. Que se você fosse ganhar vida, você ganha um a mais, né? E paga dois e ele ganha life link até o final do turno. Tem voar também. No primeiro momento eu achei que ele poderia ser... Toda vez que você fosse ganhar um de vida, você ganharia aquela vida novamente. Ou se você fosse ganhar um, ganhasse de novo. Porque ele triggaria duas vezes, no caso do Soul Sisters, aqueles bichos como o unicórniozinho que ganha marcador mais um, ou o bichinho preto lá que faz o oponente perder um de vida. Então seria legal ganhar um de vida e depois ganhar um de vida, ao invés de só ganhar dois, né? Porque no caso aqui, se você fosse ganhar vida, você ganha um a mais. Então, mas ainda assim é interessante, é uma carta diferente aí pro formato. Mas se trigasse duas vezes o Soul Sisters, talvez tivesse mais... seria mais legal. Mas mesmo assim não seria muito forte. Então, novamente também lembrando que a gente vai falar de algumas cartas antes do nosso querido top 5, já que eu gosto de mostrar as cartas legais da edição antes. Então daí, temos aqui também Kindly Ancestor. Duas genéricas, uma branca, 2 barra 3, Life Link, que por si só é ok, mas ela tem o Disturby, que você pode pagar duas e castar ele do seu cemitério com o lado flipado, que seria o Ancestor's Embrace. Tratamento Aura, que em catar criatura, a criatura ganha Life Link, e quando o Ancestor's Embrace for pro cemitério, você exila essa carta do Ancestor's Embrace, né? Então é um 2-3 contra decks agressivos, é muito bom ter o 2 barra 3 para os bichos 2-2, geralmente. O Life Link é interessante. Também o fator de você voltar ele do cemitério como um encantamento, né? Como um Spirit Link. Então, de repente, às vezes em algum deck num meta muito mais agressivo, de repente o Boggles queira usar um negócio desse, mas acho que o Link lá, o encantamento é mais fácil, né? Porque é um mana só. Mas isso aqui pra, de repente, você usar com Core Skyfisher, você pode voltar. Essa carta, ela não diz se você sair de jogo pra qualquer lugar, você exila, só se ela for pro cemitério. Então, só se a criatura morrer ou se destruir o encantamento, que ela volta como encantamento. Então, se você voltar com Core Skyfisher pra mão, você pode castar de novo com o Carly Ancestor. É uma interação legal que dá pra fazer com esse tipo de habilidade do Disturb, mas ainda assim é só uma carta ok. Mas tá aí, eu achei ela bem bacana. Tem também esse Piercing Light, humana, 2 de dano na criatura atacante ou bloqueadora, uma instantânea. E tem milhares de cartas que fazem a mesma coisa, eu acho que tem umas 3 igual que faz 10, 2 de dano. É uma maneira do branco talvez ser um possível removal, mas essa aqui, ela tem o Scry 1. Então, ainda assim ajuda. Eu tava até parando pra pensar, eu acho que talvez pra uma carta dessa branca ser de fato legal ou jogável, ela teria que dar um draw. Eu acho que o Scry 1 ainda é pouco pra você valer a pena de ter um removal desse, mas só pra salientar, então essa aí é a melhor opção pra caso você queira usar um mana, 2 de dano na criatura atacante ou bloqueadora. 2 de dano mata muitas das criaturas que a gente conhece no Pauper, né? Ninja, Delver, as Fadinhas, tudo bem que eu tô falando de bicho azul, né? Mas as criaturas de um Red Deck Queens, por exemplo, tudo do 2-2, do Stomp, dependendo da situação, né? Então, nunca vai sair um Raio Vermelho, o máximo que temos é o Sun Lens pra isso, mas é um Feitiço, e só dá na criatura não branca, então... Quem sabe aí um removal branco no futuro, né? A gente não pode sonhar com espadearados da Empath, porque seriam, acho, muito fortes pro formato. Mas, tá aí. De repente o Journey continue sendo o Staple Master de removal branco, e o Preto Vermelho seja o dos melhores removals do Pauper. Aqui temos um Alchemist Retrieval, uma mana azul, instantânea, retorna Non-Land Permanent, que você controla pra sua mão. Se você pagar o Cleave, você pode castar ele pagando o Cleave, que é uma mana genérica e uma azul, então custa um a mais nesse caso. Você faz removendo as partes dos colchetes removidas. Então, por exemplo, a parte removendo dos colchetes removidas... Tu faz o texto da carta sem os colchetes. Então, se você pagar o Cleave, é retorna Permanente, não Land pra mão do seu dono. Então você consegue dar do oponente. Se for uma mana azul apenas, você só volta uma Permanente não-terreno que você controla. Então, se o cara vai matar um bicho seu, você pode dar bounce nele pra sua mão. E se você quiser dar um bounce numa Permanente do oponente, ele custa 2. Então é uma carta bem versátil nesse aspecto. Eu acho que com... Não, é com... É com Win Truth. É melhor do que isso, de modo geral, porque você devolve mais coisas e você geralmente quer devolver coisas do seu oponente. Mas se você tiver uma ideia de você ter que voltar pra sua mão, isso aí pelo menos tem uma interação legal. Mas só pelo... Eu achei legal salientar porque essa é uma carta que tem essa habilidade nova, essa Cleave. Então, acho que foi a melhorzinha aqui dessa edição, dessa habilidade que a gente pôde achar. Certo? Mas azul tem muito mais cartas versátil que essa. Mas só pra salientar que a gente tem essa opção aí. Binding Geist. Duas genéricas, uma azul. 3 barra 1. Por si só, novamente, ela é uma carta que tem Disturbing. Por si só, na frente, ela não é uma carta muito boa. Ela, quando ataca, a criatura do oponente ganha menos 2, menos 0 até o final do turno. Então é um 3, 1 que consegue deixar um bicho, sei lá, 1 barra 1, menos 1, barra 1. E daí tu consegue bater livre. Mas 3 barra 1, a gente sabe, no pauper é muito fácil de matar. Então, pelo menos você consegue tentar agressivar, mas ele morre fácil pra qualquer coisa, né? Electric, ele... Obviamente, você move os raios, até mesmo o choque, né? Tipo, a gente fala... Quando a gente fala choque é pelo fator de resistência 2. Não porque o choque joga no formato pauper. Mas é, esse aí morre até pra Electric ou um sufoquete de filmes. Por 3 manas é muito caro pra você baixar um 3, 1. Que faz o menos 2, menos 0 até o final do turno. Porém, o Disturbing dele é bem interessante. Por 2 manas, sendo uma azul, você pode jogar ele do seu cemitério. E ele vira o Spectral Binding. Que é um encantar criatura, a criatura ganha menos 2, menos 0 até o final do turno. Não, pra sempre, né? O encantamento. E se esse encantamento sair de jogo... É sair de jogo não, é for pro cemitério exílio, né? Então, você pode fazer ele voltar pra sua mão. Então, se você tiver essa carta aqui, você pode voltar. Esse encantamento, ele não vai ser removido e você pode fazer de novo. Então, você tem uma interação. No pauper a gente tem o azul, vários bounces interessantes. O ruim é... Você fazer o menos 2, menos 0 numa criatura do oponente, Dependendo do deck, ele pode dar ninjutsu, ele pode ter o Koi Skyfisher voltando o bicho dele. Daí, o seu encantamento vai ser exilado. Porque ele vai pro cemitério vindo de jogo, certo? Então, você pode perder isso aí. Dependendo da situação, se você quiser um deck que seja versátil, você tem esse bicho pra poder usar pra bater. E, além disso, você pode usar esse encantamento do cemitério pra parar a criatura do oponente. Até mesmo você bloqueia isso aqui, né? Você bloqueia um bicho... Sei lá, bloqueia um auguro do cara. O cara perde um auguro, seu bicho morre, seu seu binding gaste, e depois você faz isso aqui em outro bicho. O ruim é que, né? Se o cara fizer exatamente como eu falei, ninjutsu ou Koi Skyfisher. Mas, de modo geral, menos 2, menos 0 para a maioria das criaturas, né? Por exemplo, o Gurumai batendo só 3, o Delver batendo apenas 1, o Drifter, ele consegue parar o Drifter, mas também tem o Flicker, né? Que você não se beneficia muito. Mas, de repente, isso aí é uma... Pra determinados decks, como, por exemplo, um Red Deck Wins ou um Stomp, você consegue parar um pouco o ataque da criatura dele, certo? Então, vamos lá. Repository Scab. Esse aqui eu já achei muito bom. Ah, só lembrando. Esse aqui é uma interação nova. Então, às vezes, você usa uma carta que você mila você mesmo, você consegue jogar essa carta do seu cemitério. Então, você tem essa utilidade mesmo ele estando no seu cemitério, né? Se você usar um Mind Note ou um Top Scour, né? Então, mais ou menos por isso. Então, você tem como castar do seu cemitério também. Repository Scab. Três genéricas, uma azul, 3, 3. Zumbi. Exploit. Quando ele entra em jogo, se você exploitar a criatura, não lembro agora o nome da habilidade em português, mas se você exploitar a criatura, você volta, mas tentando um feitiço ou um feitiço do seu cemitério pra sua mão. Então, ele é um Archeomancer 3, 3. É um Archeomancer bombado, mas que tu tem que sacrificar um bicho. Então, por que que... Ah, mas tem que sacrificar uma criatura, muito empenho. Eu prefiro botar isso aqui numa das melhores mesmo dessa edição, porque, cara, é muito fácil de você poder abusar dessa habilidade. A gente já conhece, no Popper a gente já tem três criaturas principais, né? Que é o Archeomancer, a Minimônico Wall, e agora a nova vermelha lá, que eu esqueci o nome, que ficam fazendo flicker efemerate, você fica voltando coisas do seu cemitério e fica nesse loop eterno, e nunca mais o seu oponente consegue jogar, depois que você chega nesse loop, nesse combo, né? Nessa interação sinérgica. E esse cara aqui, como é um 3-3, é mais difícil de matar. Às vezes, tu consegue só baixar pro 4-3-3 e bater, já ajuda. Se você quiser dar um flicker nele, daí você pode sacrificar depois, você não tem no início, às vezes, pra sacrificar uma criatura, você pode só dar um flicker nele, ou efemerate, daí quando ele entra em jogo, dá pra explotar outra. Ele pode mesmo sacrificar ele também, você pode sacrificar ele mesmo. Então, 4-3-3 ele entra, sacrifica ele mesmo, e volta um instantâneo do feitiço do seu cemitério. Aí você volta, sei lá, rip the grapes, pra voltar ele, e ficar mais ou menos nisso também. Então, de qualquer maneira, eu acho que esse tipo de carta, e num deck de familiar, ele é 3 genéricas e 1 azul apenas, então você consegue, por 1 mana apenas, azul, baixar ele mais fácil. Às vezes, sacrifica alguma criatura que você já não precisa mais. Óbvio que sacrificar é um custo muito maior do que você ter o Archeomancer, mas ainda assim é uma carta pra ficar de olho, porque eu acho que ela pode ver muito o jogo. Certo? Serpentine Ambush, uma genérica e uma azul, saiu acho que em... na edição da escolinha dos magos lá, saiu uma que era uma genérica, uma azul ou verde, que fazia a mesma coisa, só que era uma 4-4, esse aqui é uma 5-5, né? Lá era uma verde e azul a criatura, mas esse aqui é uma criatura azul, 5-5, então esse aqui é um pouco maior. Naquele lá eu já tinha achado interessante, a criatura de poder base 4-4, esse aqui é uma poder base resistência 5-5. Poder é resistência 5-5, então melhor do que aquela. Tudo bem que aquele instituto, se você estiver jogando de verde, você consegue usar, mas esse aqui pelo menos a criatura é um pouco maior. Então vale a pena só ressaltar. Ratchet Throng, uma genérica, uma azul, 2-1, zumbi horror, quando ele morre, você pode buscar no seu deck por uma carta chamada Ratchet Throng, eu acho que é isso, Ratchet Throng, eu achava que era Tongue, Tongue de língua, mas acho que não, não tem nada a ver, porque quando eu li primeiro, porque tá saindo negócio da boca dele, eu pensei que era a zumbida saindo da língua dele. Enfim, quando ele morre, você pode buscar outro dele no seu deck e botar na sua mão. Então 2-1, que por duas manas, se você tiver 4 no seu deck, ele morreu, ah, busco mais um. Meio que um squadron walk, ao contrário, o ruim é se você for comprando ele durante o jogo e ele morrer e você não tiver mais pra buscar, mas ainda assim é um pseudo card advantage, não, é um card advantage, mas, né, às vezes vai que surge algum deck com interação de brainstorm, você bota de volta no deck, ou Mila, Mila não, pega do cemitério e bota de volta no deck com cartas que botam de volta no fundo, né, com um bubble, tem uma bubble que é um artefato que faz isso, só pra ter valor, de repente, mas vale a pena, pelo fator de ser uma carta diferente, vale a pena comentar sobre ele. Aim for the head, duas genéricas, uma preta, feitiço, essa aqui eu achei bem boa, mas ainda assim não entrou no meu top 5, um feitiço que você escolhe um, ou exila um zumbi, alvo, ou o oponente alvo, exila duas cartas da sua mão, ou seja, o range mind é melhor do que esse aqui, mas o mind rot, ninguém mais vai usar mind rot, né, porque esse aqui você faz o seu oponente exilar duas, né, se você tá jogando contra um tronco, por exemplo, que tem várias cartas que ficam recursando de voltar do cemitério pra sua mão, você consegue exilar, ou um deck de zumbis, que também fica voltando os bichos do cemitério, ou até mesmo o burning, pra não ter estantes e feitiços pro lava runner, tem ímpeto, sabe, óbvio que tu contra o burning não vai valer muito a pena usar isso aqui, eu acho, né, mas é um exemplo de coisas que pode fazer se você exilar ao invés de simplesmente descartar, que é bem melhor do que descartar. Então, e além disso, ele tem a opção de exilar um zumbi, temos muitos zumbis no palper, que são staples, como por exemplo o Grey Merchant, temos o Gurumag, imagina, três manas exilar o Gurumag, eu não lembro agora de todos, mas a gente tem bastante, zumbi é muita coisa, zumbi a gente tem bastante, obviamente no deck de zumbis tem todos, mas os principais seriam o Grey Merchant, que eu consigo lembrar, e o Gurumag, e o Gurumag acho que seria o melhor alvo pra você usar, né, esse Aim for the Head. Então é uma carta muito mais versátil, geralmente quando você tá com carta de descarte, você acaba apanhando pras criaturas na mesa, e com essa aqui pelo menos você tem a opção de exilar um zumbi do seu oponente, né. E além disso exilar, né, pra ele não poder nem voltar pra um Rip the Graves and Nerf, essas coisas. Então, Blood Fountain, uma preta, artefato, um artefato preto, bem legal. Então, é uma carta aqui, ó, Trinket Mage pode buscar essa carta. Então já, pra começo de conversa, já é uma carta interessante, porque ela, Trinket Mage pode buscar. Quando ele entra em jogo, você cria um token de Blood, que é de sangue. O que que faz o token de Blood? É um artefato que você paga um, vira, descarta uma carta, sacrifica, e compra uma carta. Então, você faz um looting, pagando uma mana com esse artefato, né. É um pouco pior que a Clue, mas como custou uma mana, às vezes é pra justamente, né, facilitar nesse aspecto. Mas a pista de, um token de pista seria melhor, né. Porque tu paga uma mana a mais, mas tu não precisa ter que descartar a carta. A não ser que você use um deck de Madness, então, além disso, essa aqui pode ser usada, de repente, num deck de Madness. Paga três, uma preta, vira, sacrifica Blood Fountain, retorna duas, até duas criaturas do seu cemitério pra sua mão. Então, tinha uma carta que era um encantamento, que às vezes usavam nos signs de Mono Black, que era uma genérica, uma preta, que pagava também quatro, sacrificava, acho que ela ia de Terus, original, lá do primeiro Terus, e fazia a mesma coisa, só que por uma mana a mais. E esse aqui é um artefato que o Trinket mesmo pode buscar. Então, de repente, no B Trinket, aí você tem essa opção pra você ficar tendo bastante resiliência e um card de vantagem, né. Então, é uma carta bem legal, eu gostei muito. Essa aqui eu quase coloquei no meu top 5, mas ainda assim, não coloquei. Desperate Farmer, duas genéricas, uma preta, um humano Peasant, Peasant eu acho que seria uma pessoa, seria pobre, seria um, acho que é, né, porque tem o formato Peasant, Pauper também seria, Pauper, Pauper, não é, seria uma pessoa muito pobre, acho que a tradução do Pauper seria Pauper, ou miserável, não lembro. Então, é humano Peasant, né. É, Lifelink, 2-2. Quando outra criatura que você controlar morre, transforma Desperate Farmer. Então, ali, o cavalinho dele morreu, e daí ele, é um, 3-2-2, uma carta ok, né, por si só não é tão boa, mas, quando ele tem essa habilidade, ele vira um 4-3-Lifelink, e o cavalinho dele, ó, virou um zumbi, e ele virou um humano cavaleiro. Então, tipo, não é exatamente o cavalo que tá dando dano ali, é ele, né, que nem o espectro hipnótico, que na real não é aquele bicho que o, que aparece, geralmente é só aquele carinha que controla o espectro hipnótico, ou que nem no deck de humanos, que tem aquele que fica em cima daquele besouro gigante, né, que é das cores de Skye, tu acha que é o besouro, mas na real é o cara que tá em cima do besouro, porque ele não é deck de humanos, então se é humano, então nesse caso aqui, não é um cavalinho, né, enquanto o Alec pensa que é o cavalinho, mas na real é só o cara mesmo, humano cavaleiro. 4-3-Lifelink, morre pra raio, obviamente, seria melhor talvez se fosse um 3-4, seria mais difícil de matar, se fosse um 3-4, eu acho que seria, talvez, teria entrado no meu top 5, porque eu gostei muito dessa, dessa carta, dessa ideia, você tem muitas criaturas que você pode sacrificar outras, né, Viscera Sear, o, que também vai nos zumbis, outro bicho que você pode exilar, com aquela carta, o Carrion Feeder, então, você pode sacrificar um outro token, se o cara vai dar um, ah, 2 de dano nele, se der um raio não adianta, né, porque ele flipa no 4-3, mas sei lá, um choque, vamos lá, um choque, selo do fogo, aí você vai lá, sacrifica um bicho, e a resposta dele vira esse 4-3, né, obviamente o cara não vai fazer isso, sabendo disso, mas, só pra vocês terem essa interação, de você poder sacrificar outro bicho, pra virar um 4-3, Live Link, ó, tem bastante coisa que ganha vida nessa edição, Mind Lich Ghoul, uma genérica, uma preta, criatura zumbi, ó, isso aí também dá pra exilar, 2 barra 2, Exploit, quando entra você pode sacrificar uma criatura, então é legal que você pode, não é obrigado a sacrificar uma criatura, porque às vezes você faz ele, você não quer fazer a habilidade dele, que é, quando você faz o Exploit, você faz o oponente exilar uma carta da sua mão, então supondo que você não tem, só tem zero na mesa e precisa bloquear um bicho desesperadamente, você faz ele por duas manas, 2-2, né, tipo, não é a melhor carta do mundo, mas pelo menos tá ali, e daí não é obrigado a sacrificar ele pra fazer o cara descartar, às vezes o cara não tem nem mais carta na mão, né, então é legal que o Exploit você pode, é uma habilidade de Kans, né, ou de Dragons, eu não lembro agora exatamente, mas é do bloco de Kans de Etarquia que tá voltando, aí, Courier Bat, duas genéricas, uma preta, 2-2, voar, um morceguinho, quando ele entra em jogo, se você ganhou vida nesse turno, retorne até uma criatura do seu cemitério pra sua mão, uma criatura alvo, né, então esse aqui eu achei bem legal, é um coveiro, por um mano a menos, voar, porém tem que ganhar vida, então provavelmente vai ser nos decks, de repente nos Soul Sisters BWs, ou até mesmo alguns decks mais mid-ranges, que tenham, sei lá, Pulse of Murasa, alguma coisa desse gênero, pra você poder, né, Pulse of Murasa nele, já baixa ele, já volta outro bicho, então tipo, já fica num loopzinho aí, porque Pulse of Murasa ganha 6 de vida lá, né, mas eu achei bem legal, quase botei no top, mas ainda assim, né, o fato de ganhar vida, talvez ele seja um pouco mais restritivo, eu gostei demais da arte, né, lembra muito o Drácula, né, que é quando ele virava esse morcego, saindo lá da torrezinha, né, então muito massa essa arte também, quase botei no top também pelo fator, a cerejinha do bolo de ser uma arte tão daora, mas, e temática por causa do Drácula, né, mas é isso aí, então, vamos para, continuando aqui, Persistente Specimen, uma preta ou barrão, cara, você, a cor preta acho que foi a das melhores cores dessa edição, pra falar bem a verdade, quase todas as aqui eu gostei bastante, dessas cartas aqui, não foi tipo, ah, botei só por botar, porque eu realmente gostei dessa carta aqui, não é uma das cartas mais tops, mas essa aqui eu achei muito boa, essa aqui eu achei boa, e esse aqui eu achei interessante, e esse aqui eu gostei bastante, esse aqui eu também estou achando bem bom, né, para a deck de repente do Torture Existence, Persistente Specimen, uma preta ou barra um esqueleto, eu adoro criaturas do tipo esqueleto, porque elas quase sempre tem alguma coisa de regenerar, ou de voltar do cemitério facilmente, e nesse caso aqui é isso, duas genéricas, uma preta retorna Persistente Specimen do seu cemitério para o jogo virado, então no Torture Existence, eu descartei ele para voltar um bicho, daí se sobrou mana, paga três, bota ele na mesa, usa para dar champ, ou sacrifica para alguma criatura, então, né, deck de, de repente, Aristocratas, para você ficar reutilizando, sacrificando ele, eu achei a ideia bem da hora, três manas, se fosse dois, né, daí eu acho que seria muito forte, mas, três manas é uma, é um custo até relativamente ok, não precisa ser feito toda hora, você pode fazer só quando sobrou mana ali, e não tinha que fazer nada para fazer, não diz que é para fazer só como feitiço, pode fazer a qualquer hora, então, ainda assim, gostei bastante dessa carta. Outra coisa que eu gostei bastante, como eu falei, a cor preta dessa edição está maravilhosa, talvez porque, como é em stride, né, a temática da cor preta, a cor mais sombrida do Magic, então, temos aí o Raggedy Reclus, e uma genérica, uma preta, uma Humano Peasant também, né, como vocês podem ver, ela está até com roupa rasgada ali, ó, está passando por maus bocados ali, na sua vida, e é uma 2 barra 1 que, no end step, no início do seu final do turno, se você descartou uma carta, transforma ela, e ela vira uma Odious Witch, ela vira uma bruxa, ela vira uma Humano Warlock, não lembro agora o que é Warlock, mas, sei lá, ela virou bruxa, não opta bruxa, né, com Bad Witch, eu acho que nem é bruxa, do tipo de criatura também, então, ela é Humano Warlock, quando a Odious Witch ataca, o jogador defensor perde um de vida, você ganha um de vida, então, você descartou alguma carta, né, faz ela 2-2-1, morre pra qualquer coisa, eu sei, né, é complicado de, deixar um 2-1 na mesa, mas, quando ela flipa, ela vira uma 3-3, que quando ataca, o jogador perde um de vida, do ganho de vida, 3-3, morre pra raio, mas, não é tão fácil de você lidar, às vezes, e esse, drenar um aí, é praticamente 2 de vida, então, você, às vezes, num deck mais agressivo, você consegue, né, ir lidando legal, e também, às vezes, se o seu oponente também é um deck agressivo, esse 1 de vida pode fazer diferença, mas, eu gostei bastante dessa carta, não é muito difícil de você fazer, né, esse descarte, às vezes, se for algum deck de madness também, mas, é uma carta que varia a pena falar, porque eu gosto bastante desse tipo de carta que flipa, que tem bastante potencial, Undyne Malice, uma preta, instantânea, até o final do turno, a criatura ganha, quando essa criatura morrer, volte ela para o campo de batalha virado, sobre seu controle, com o marcador mais e mais um, tem uma outra carta, que tem Undyne também, que é a Undyne Evil, que a criatura ganha, é Undyne, eu acho que é essa habilidade, e, se ela não tem marcador mais e mais um, ela volta do cemitério com o marcador mais e mais um, o Undyne Evil volta em pé, a criatura, né, quando ela morre, ela volta, com o marcador mais e mais um, se ela não tinha marcador mais e mais um antes, o problema é que essa aqui é melhor um pouquinho, dependendo da situação, porque o Undyne Evil, se você faz duas vezes na mesma criatura, ela foi, voltou com o marcador, aí se tu der outro Undyne Evil aqui, ela não vai funcionar, não vai fazer nada, às vezes acontecia de um jogador, ou eu mesmo também vou lá, ah, vou dar outro Undyne Evil, porque ele vai morrer e vai voltar, se ele já estava com o marcador, por exemplo, um Young Wolf 2-2, daí tu dava o Undyne Evil, ele ia e não voltava, porque ele já tinha o marcador, então o Undyne Evil tem essa cláusula, por causa da habilidade, já esse aqui, você pode, a criatura mesmo que ela tenha o marcador, ela vai voltar, então sempre ela vai ter o marcadorzinho para voltar, só que ela entra virada e tal, então é só esse porém, mas é muito parecida com a carta do Undyne Evil, essa aqui, Ancestral Anger, a última carta aí então, das, não o top 5, mas que eu achei interessante, que é uma mana vermelha, feitiço, a criatura ganha atropelar, e ganha mais X mais 0 até o final do turno, onde X é 1, mais o número de cartas, Ancestral Anger no seu cemitério, então, eu achei bem legal, porque ela faz uma alusão a umas cartas antigas, que, por exemplo, Ancestral, Acumulated Knowledge, Ancestral, Ancestral Anger, Ancestral, eu ia falar outra, outra Ancestral, mas, Ancestral Recall, não, não, a outra, que é a Acumulated Knowledge, que compra uma carta, e para cada uma que tenha no cemitério, e essa Ancestral Anger, eu lembro um pouco, por si só, ela também, ela dá mais 1, mais 0 e compra uma carta, e atropelar também, então, é interessante para decks, de repente, que o Fiend, e se você tiver mais de uma dela, você consegue, então, ela sempre vai se pagar, ela pelo menos dá o draw, e você consegue, às vezes, na pior, na pior não, na melhor das hipóteses, dar 1, mais 4, mais 0, e comprar uma carta, tipo, eu acho legal, esse tipo de carta, porque você pode milar algumas, você pode descartar, e daí, se você só puder fazer uma, você compra aquela cartinha, e ainda assim, dá 1, mais 4, mais 0, atropelar, pena que não é instantânea, mas, vale a pena ressaltar, porque, é interessante esse tipo de carta, beleza? Então, agora, vamos para o top 5, Alright, então, temos aqui, em quinto lugar, na minha humilde opinião, aqui da lista, o Gift of Fangs, uma mana preta, tem encantamento aura, que é a criatura, que a criatura tem, mais 2, mais 2, se ela for um vampiro, ou, se ela não for vampiro, ela ganha menos 2, menos 2, eu achei bem legal, essa, essa interação, a arte também é maravilhosa, mas, é, você pode fazer, um deckzinho de vampiro, a gente tem alguns vampiros, o antigo, o Suicide Black, tinha muitos vampiros, tem até um que é bem famoso, que é o mana 2, 2, que você perde um de vida, se o seu oponente tiver, 10 ou mais de vida, acho que se você tiver 10 ou menos, ele não faz essa habilidade, enfim, se o seu oponente tiver 10 de vida, ou menos, daí você consegue ir, não tomando mais dano, é o mana 2, 2, preto, ele é vampiro, então tem a outra, que se o seu oponente, tem 10 ou menos de vida ali, ela ganha mais 2, mais 1, ela é 1, barra 1, então ela ficou um 3, 2 com ameaçar, ou com fear, eu não lembro agora exato, então para esse tipo de deck, você pode ou pumpar o seu bicho, daí ele vira um 4, 4, ou ela vira um 5, barra 4, ou você pode matar um bicho do seu oponente, então como um, igual um dead weight, claro que se o seu oponente estiver usando vampiro, também você não consegue matar, e tem poucos vampiros, eu acho que seus oponentes vão usar, que não sejam ou suicide black, ou monoblack burn, porque o monoblack burn, usa também aquele que é, shapeshifter, que é changeling, que é todo tipo de criatura, que é imbloqueável e tal, mas acho que é só esse, e o que se você tiver 10 ou menos de vida, mas se o seu deck for agressivo, você consegue usar esse aí, para matar os outros bichos, tem aquele goblinzinho, tem o outro que eu acho que é um elfo, que quando ataca, o seu oponente perde um de vida, se não controlar a elfa e tal, então, e tem o outro, tem um outro vampiro também, que é um mana, quando ataca, o seu oponente perde um de vida, você ganha um de vida, então, é um barrão, você pode deixar ele 3-3, e deixar um deckzinho agressivo de vampiro, quem sabe, mas eu achei bem legal, porque o menos 2, menos 2 mata as principais criaturas, que a gente se incomoda, por exemplo, e é um encantamento, então ele vai ficar em cima daquela criatura, e a criatura, mesmo que ele pumpe ela com um jet prof, ou até mesmo com, no caso, uma tog, isso aqui fica um artefato, beleza, tá 3-4, mas com um dead weight, ou com, no caso, o gift of things, o atog vai morrer, eventualmente, vai morrer de certeza, tem o wild mongrel, que não é vampiro, ele é um hound, ele é um cão, agora traduziram, então você consegue também matar ele, é um risoala, que você pode poupar em resposta, você consegue deixar, ele no final do turno, ele acaba sendo destruído, se bem que não é destroy, ele morre, e se você estiver jogando com um deck de vampirinhos, você consegue ter um pump rápido, mana, encantamento, mais 2, mais 2, tá ligado, é melhor do que um, é, unhound strength, que é um mana preto, dá mais 2, mais 1, então eu achei essa carta bem legal, além de ser encantamento, se fosse talvez, instantânea, que só fizesse até o final do turno, seria, bem pior, certo, então esse foi o quinto lugar, então agora vamos para o meu quarto lugar, o Vampire's Kiss, ó, mais uma coisa de vampiro, né, mas essa aqui também, pensando bastante no Monoblack Burn, que ela é uma color, uma genérica, uma preta na verdade, feitiço, o jogador perde 2 de vida, e você ganha 2 de vida, cria 2 tokens de blood, de sangue, então é aquele token que você paga um, vira, sacrifica, descarta uma carta, compra uma carta, tem uma que é melhor, que é 2 manas, mesmo custo, né, e o jogador perde 3, você ganha 3, também tem a mesma temática, que eu acho que é uma vampira, mordendo o pescoço da outra pessoa, esse ganha 2, né, mas você cria 2 tokens de sangue, que você pode usar com um pouco de card advantage, eu acho que talvez essa aqui não seria 4 no deck, mas é uma carta que eu gostei bastante, porque é uma maneira de você deixar o deck do, do Monoblack Burn, ou um deck agressivo, tipo um Hactus Burn, mais resiliente, também com mais card advantage, então eu achei bem legal essa carta para você utilizar, tudo bem que no Hactus você pode usar, aquela que tem Madness, e com Fateless Looting, né, mas essa aqui eu ainda achei bem legal, porque também ela faz os tokens de Blood, certo? Então vamos agora para o meu humilde opinião, meu terceiro lugar, que seria, Kessig Flame Breather, Kessig Cosp Fogo aí, uma genérica, uma vermelha, um humano xamã, 1 barra 3, toda vez que você joga uma mágica de não criatura, Kessig esse cara aí, dá um de dano em cada oponente. Então muita gente falou assim, nossa, isso aí é melhor do que aquele Arqueiro, porque aquele Arqueiro é 2 barra 1, eu também acho, né, que ele é melhor do que aquele Arqueiro, ou de, a Monquete, porque 1 barra 3 é mais difícil de você matar um Pauper, porém para o deck do Burn, às vezes aquele lá é melhor, porque é um 2 barra 1 que bate, né, bastante, mas para um deck de repente de combo, que você vai ficar jogando vários spells, que também usa aquele, aquela criatura que toda vez que você, ele faz, pareia com a criatura, você compra uma carta, né, quando aquela criatura causa dano, né, então tem um combo, aquele bichão 2 barra 1, se você pareia com aquele outro bicho de a Monquete, que é 2 barra 1, o cara morre, se o cara faz um Electric, e você perde os dois, assim pelo menos você só perde aquele bicho, o azul, então, mas assim, esse ainda é melhor, 1 barra 3 no Pauper, a gente sabe, né, como ele consegue bloquear muito bem os decks agressivos, então eu achei essa aqui, uma carta muito forte, para ser bem sincero, nessa edição, as 3 primeiras, eu acho que são as cartas mais, é, destacáveis, de dizer que são muito fortes, a 4ª e a 5ª colocada, né, até que eu mostrei antes, essas duas aqui, são legais e boas, na verdade, essa aqui já começa, da 3ª em diante, que eu já começo a considerar realmente, cartas muito boas, para o formato, para competitivamente, né, eu gostei muito das caras outras que eu falei, mas competitivamente, o que eu quero dizer, né, eu acho que daí sim, a 3ª em diante, que a gente vai poder, ver mais jogando no formato, como a gente falou antes, né, são de edições, standard, então não vão ter cartas muito overpowers, o que até, né, repito, prefiro, não quero coisas muito overpowers, para a gente não ferrar muito o formato, mas assim, ainda assim, as outras cartas que eu mostrei, são bem legais, o, o morceguinho, o, o artefato lá, que volta a bicho do cemitério, o preto está muito forte nessa edição, muito legal, na verdade, né, nessa edição, para o Pauper, e aqui em 2º lugar, o que seria o meu 1º lugar, né, só que eu acho que ela, vai mais, vai talvez, ser mais interessante, do que o 1º lugar, mas eu ainda assim, ela não é tão forte, como a que está em 1º lugar, por isso que eu coloquei ela em 2º, que é o Massive Might, uma verde, uma instantânea, que a criatura ganha mais 2, mais 2, e atropelada até o final do turno, essa aqui, quando saiu, alguém me mandou, acho que eu não lembro, uma mensagem falando, caramba, agora o Infect vai jogar, eu não acho que o Infect vai ser, mas essa aqui, realmente, é uma carta que o Infect queria muito, o Infect, amaria, e amou, essa carta, né, que é uma possibilidade agora, de você conseguir dar, atropelar, né, um mana, mais 2, mais 2, e atropelar, tinha o, ataque do Predador, que era 2 manas, dar mais 3, mais 3, e atropelar, que era uma carta, que alguns decks usavam, só que o fator do Infect, você poder jogar com um Pump, de uma mana, é muito, muito melhor, assim, ó, vocês não fazem ideia, porque o deck usa muito pouca mana, então ele quer simplesmente, pumpar o máximo, o mais rápido possível as coisas, duas manas, é muita mana para o deck do Infect, e esse aqui tem, mais 2, mais 2, e essa evasão do atropelar, é maravilhoso, então, salva de muita coisa, né, esse mais 2, mais 2, até postei no Twitter, né, Giant Growth, porque choras, porque isso aqui é mil vezes melhor, que o Giant Growth, mas, André Amanetti que discorde, mas, essa é a verdade, essa carta aqui é mil vezes melhor, que o Giant Growth, eu acho que, na minha opinião, mil ou mil de paninhão, seria a melhor carta de edição, mas, tem que ser realista, e realmente, a melhor carta de edição não é ela, mas, eu acho que ela vai vender muito jogo aí, num Infect, certo, ou, de repente, uma versão também Gru, de Killfind, quem sabe, uma versão Gru de Killfind, de Killfind usando isso, e rancor, sei lá, tudo bem que Killfind não pumpa com rancor, mas, o fato de ter a evasão com rancor, seria legal, mas, é uma carta que eu gostei muito, a arte eu achei legal, parece até uma aquarela, mas, ficou bem interessante, essa arte aí, do, do Caramujo Gigante, então, em primeiro lugar, que teria sido essa, se você quiser printar aí, e botar que essa foi o primeiro lugar, não estaria errado, não estaria tão errado, né, mas, meu primeiro lugar, deste vídeo, para a edição, com certeza, é essa carta aqui, Reckless Impulse, uma genérica, uma vermelha, feitiço, exila as duas cartas, do topo do seu deck, até o final do próximo turno, você pode jogar essas cartas, Alpera é muito, moldado em Card Advantage, a gente sabe disso, é uma carta que, teoricamente, são, duas manas, dois draus, para o vermelho ainda, é claro que, se você está lá no turno 2, você faz isso, e revela duas cartas, de custo 5, então, não vai conseguir castar, nenhuma das duas, a não ser que seja, sei lá, custo 5, vocês entenderam, mas, tipo, há um terreno, e uma carta de custo 2, você comprou duas cartas, próximo turno, você vai comprar a carta do turno, joga dessa zona de exílio, o terreno, e joga a outra carta, de boas, né, se for dois terrenos, né, você, não vai conseguir castar, a não ser que você faça, no turno 3, apaga duas manas, exila as duas, dois terrenos, joga o terreno do turno, do que você fez, né, primeiramente, aí no outro turno, você joga o outro terreno, pode, daí, beleza, por isso que talvez fazer isso no turno 2, não seja mais recomendado, a não ser que o seu deck seja, sei lá, um Red Deck Wings, que talvez usar isso aí, não vale muito a pena, mas, sabe, ou um Storm, que tu faz isso no turno 2, aí no outro turno, se revelou dois terrenos, beleza, perdeu um terreno, faz outro land, mas, se for várias spells, você vai fazendo, daí depois você vai lá, e dá aquela outra Storm, que exila também cartas do topo lá, como é que é o nome dela, é a carta que é vermelha, de duas genéricas, uma vermelha, que veio em Modern Horizons 2, né, que quase aí, muita gente queria banir, então, provavelmente no Storm, isso aí vai jogar também, né, nesse Storm que estão usando, tem o Storm do Tron, que fizeram, que é um Gru Tron com Storm, que o Caleb Gannon montou, que é bem engraçado, né, que é bem legal também, mas, mas essa aqui, se você quiser fazer um deck, às vezes de Card Advantage, você pode utilizar, e ela é a mais forte, eu acho, ela vai ser usada, em alguns decks, não acho que o Massive Might, vai ser usado em mais decks, então, talvez por isso, o Massive Might, acaba sendo mais, vai ser usado em poucos decks, vai ser usado, principalmente, acho que no Infect, o Stomp, acho que não vai usar, o Massive Might, então, essa aqui, de certeza, já vai ser usada, pelo menos, em alguns dos Storms que já tem, e, claro que tem a possibilidade, de ser usada em Card Advantage decks, então, realmente, essa aqui é a melhor carta de edição, não é um 2 mana, 2 draws, como eu falei, porque às vezes, você faz ele muito cedo, e você revela duas cartas, que você não consegue, passar no próximo turno, é capaz de ser um 2 mana, e exila as duas do top, só isso, né, mas se exilar, pelo menos, no terreno, no próximo turno, você tem um Land Drop, vindo dali, certo, então, é com certeza, a melhor carta aí, para o Palper, tem que saber jogar um pouquinho melhor com ela, mas, ainda assim, ela é muito forte, tem muito potencial, e eu estou ansioso para usar ela, para jogar com ela, mais ansioso, eu estou para jogar com essa aqui, mas, eu estou bem ansioso, para jogar com essas duas aqui, como eu falei, para ser bem honesto, os 3 primeiros lugares, que são, acho que, as melhores cartas da edição, para o Palper, essa aqui, eu acho que, não faz falta, se não tivesse sido lançado, sabe, não é uma carta, meu Deus, revolucionária, é melhor, mas é melhor do que uma carta, que já existe, e que pode ver bastante jogo, no sideboard aí do Burn, ou no deck do Stormzinho, de, de parear a criatura, com aquela criatura azul, que toda vez que dá dano, você compra uma carta, mas, essas duas aqui, eu vejo, revolucionando bastante, o formato, para ser bem sincero, essa aqui, vai fazer o Infect, de repente, ter uma versão, melhor, e esse aqui, vai com certeza, fazer o Storm melhorar um pouco, e talvez, ser um deck aí, mais, tier, mesmo sem os esquilos, sendo utilizados, vai ser um deck mais, Storm de valor, certo, então é isso, espero que vocês tenham gostado, 30 e poucos minutos de vídeo, eu sempre tento fazer esse vídeo, o mais curto possível, mas às vezes eu não consigo, porque eu gosto muito, de mostrar as cartas legais da edição, em vez de simplesmente, ah, são 5, essa 5 e deu, mas, é isso, tá bom, eu vou ficando por aqui, rapaz, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, comenta aí, o que vocês acharam, concordo ou não concordo com a lista, esqueci de alguma carta, lembrando que na última edição, eu tinha esquecido de uma carta, então eu vou dar aqui, o mea culpa, que eu esqueci de uma carta, no último vídeo, eu esqueci de uma carta, eu não sei porquê, mas ela não tinha aparecido para mim, então eu vou aqui mostrar, na última edição, eu acho que ela seria assim, uma do top 5 galera, que é, esse cara aqui ó, ao vivo hein, achei, achei, então esse cara aqui, eu esqueci de falar no último vídeo, mas ele realmente é muito bom, e com certeza seria top 5 sim, eu achei ele muito bom, no site que eu estava usando, para buscar as cartas, ele não tinha aparecido, então, muito obrigado a todo mundo que comentou, essa carta aqui, Ecstatic Awakener, uma preta, criatura humano mago, duas genéricas, uma preta, sacrifica outra criatura, compra uma carta, e transforme ele, ativa apenas, uma vez a cada turno, então, baixa ele no turno 1, sei lá, no deckzinho de aristocratas, muita gente está usando o deck de aristocratas, humano barra 1, paga 3 depois, tipo no turno 3 em diante, a não ser que tu use Dark Rhythm, nesse deck, e daí ele vira esse 4-4, demônio, olha que da hora, como eu falei, a cor preta está muito forte, eu não lembro se a cor preta estava muito forte na edição anterior, que essa aqui é Midnight Hunt, mas em Crison Ball, ou Voto Cristalino, como é a tradução, eu esqueci agora o nome, mas o Crison Ball, a cor preta está muito forte, não foi o primeiro lugar, não foi, mas tem muita carta legal, para o Pauper nessa edição, talvez então se for falar, vermelho é a cor mais forte, porque ficou em primeiro lugar, ele ficou em terceiro, mas o preto tem bastante carta legal, então vale salientar, e o vermelho, então preto e vermelho, as cores dos vampiros aí, então fica aí, eu estou de preto e vermelho, eu nem tinha pintado, eu juro que eu não, enfim, eu estou de lenhador também, eu estou aqui, temática preto e vermelho dos vampiros, e lenhador dos lumberjack, dos lobisomem, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, é só esses parênteses aí, que eu precisava terminar, e é isso galera, muito obrigado, um grande abraço, e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.